Eu posso ver o cheiro da flor, nas coisas do amor, ele quer nos ensinar Que a chave da vida, toda está perdida, resposta que eu vou perguntar, eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, sem Jesus o que é que eu sou sem Jesus?